Ave Maria Mãe das estrelas, Mãe do céu Alma doce da natureza Ó seiva, viva que nutre esse chão Dá Tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Ó doce Mãe, estende seu manto Essa terra que tanto precisa de Ti Transforma o coração dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria